Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a análise do edital para o concurso do Colégio Pedro II. Mais uma oportunidade, mais o edital da praça e cara, vamos com tudo, como eu falei, 2023 é o ano das oportunidades. Então, sem quiri-quiri-corococó, vamos fazer uma análise sucinta com as principais informações e depois vamos passar algumas dicas para vocês sobre o que cai de raciocínio lógico, beleza? Então, sem lero-lero, vamos com tudo para cima deles, é isso aí. Vamos lá, vamos lá família, para cima, sem lero-lero, para cima deles. Olha aí, cargo para assistente administrativo, tá? Vamos focar nesse cargo, tá? Cargo para assistente administrativo. É o concurso, né? São diversos cargos, mas o foco, né? Aqui no Matemática para Passar é para o cargo de assistente administrativo. Por isso é importante que você leia todo o edital. Aqui a gente vai focar nesse cargo e vamos passar algumas informações básicas. Então, leia o edital todo. Você que vai fazer o concurso. Mas vamos lá. Informações importantes, né? Caneta e papel na mão e simbora. Cargo de assistente administrativo. Número de vagas, 43. A banca, né? Comissão própria. Eu botei aqui, colégio Pedro II. Remuneração, 2.667,19. Mas segura a onda que o teu salário, né? No final das contas, fica muito, né? Muito além disso daí. A gente vai trocar uma ideia. Inscrições. Vamos lá. Presta atenção, agoniado. 11 do 9 a 11 do 10. Então, se vai fazer, cara, o concurso, já faz logo a inscrição para você não perder o prazo. A taxa, 100 reais. É um valor razoável. E a data da prova, isso aqui, cara, que é o interessante. 4 de fevereiro de 2024. Pô, Marcão, tem tempo para estudar? Por bastante. Nunca vi um edital assim, cara. Com o tempo, né? Bacana aí para você estudar. Então, aqui não tem desculpa. Dá para a gente estudar, revisar, estudar, revisar e chegar grandão no dia da prova. Então, cara, ótimo. A data da prova objetiva está muito legal. Então, vamos lá. Falando algumas coisas aqui, né? Interessantes sobre esse concurso. Vamos lá. Em relação aos benefícios. Eu até anotei aqui. Tá? Pessoal que for aprovado. Vai ter aí, ó. Auxílio alimentação, auxílio transporte, assistência pré-escolar e assistência à saúde. Então, cara, os benefícios, cara, com certeza, é bem interessante. Esses benefícios, cara, é muito interessante. Tem concurso que nem tem isso. E esse concurso você vai ter, ó. Repetindo, auxílio alimentação, transporte, assistência pré-escolar e assistência à saúde. Beleza, Marcão. Para aumentar o salário. Tem alguma parada aí que eu acho que o salário não está muito atraente? Tem. Vamos lá. Está escrito lá no seu edital. Percentuais de incentivo à qualificação. Aí, vamos lá. Se você tem uma pós ou especialização, isso aí já vai dar um incremento, né, no seu salário. Se você fizer um mestrado, já vai dar um outro incremento no seu salário. E se você tiver um doutorado, também vai dar um outro incremento no seu salário. Então, tudo depende de você. Né? Analisando lá o portal da transparência, pô, tem uma galera recebendo aí mais de 6 mil reais, né, nesse cargo. Então, dá para receber um salário legal? Dá. Dá para você ganhar um salário legal. Tudo depende de você. Tá legal? Tudo depende de você. Então, essas são as informações preliminares desse concurso. A ideia, como eu falei, é que você leia todo o edital. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para você. Tá legal? Mas vamos lá. Das informações preliminares, passamos aí, né, para o próximo slide. Vamos lá. Seguindo o barco aqui, ó. Antes de saber o que cai em raciocínio lógico, lembre-se que você não pode continuar estudando pelo jeito errado, com o método tradicional, que te enche de teoria e não foca no que você precisa para passar no concurso mais rápido. Afinal, serão 10 questões de raciocínio lógico na prova, que vão decidir quem vai passar e quem vai esperar o próximo concurso para tentar a sorte. Mas, Marcão, o que eu preciso para passar no concurso mais rápido? Vamos lá. Fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Agora, se liga na parada. Vamos desvendar o que cai de raciocínio lógico no edital, porque são 10 questões. Então, vamos lá. É um quantitativo importante. Então, o que cai de raciocínio lógico. Vamos lá. Vamos fazer uma análise desse edital. Está aqui. Item 1. Raciocínio lógico. Aí, vamos lá. Lógica de argumentação. Lógica das proposições. Uso dos conectivos. Tabela verdade. Estruturas lógicas de relações arbitrárias. Diagramas lógicos. Resolução de situações e problemas envolvendo raciocínio lógico. Então, vamos lá. Vamos trocar uma ideia sobre esse item 1. No item 1, é a lógica sentencial. O que seria a lógica sentencial? Seria a lógica das proposições. Aí, entra definição de proposição. O que é uma proposição simples. O que é uma proposição composta. Entra aí a representação das proposições. Número de linhas. Toda essa parte aí conceitual. Toda essa parte aí conceitual envolvendo proposições. Aí, depois, entra a ideia da tabela verdade. Que as provinhas do período segundo gostam muito, né? Desse assunto. Tabela verdade. Entra a ideia da lógica de argumentação. Porque uma coisa puxa a outra. Você só vai dominar a lógica de argumentação. Se você dominar a tabela verdade. Então, a tabela verdade é o centro, né? É o foco aí do nosso estudo. Tem que saber a tabela verdade. Diagramas lógicos. Aí, já entra um pouquinho a ideia de conjuntos. Que é a ideia do todo, algum e nenhum. Resolução de situações, problemas envolvendo o raciocínio lógico. Aí, entra a ideia do princípio da casa dos pombos, né? O famoso teorema do azarado. Entra também aí alguns probleminhas de verdade e mentira. Marcão, que parada é essa de estruturas lógicas de relações arbitrárias? Aqui, entra aqueles probleminhas de associações lógicas. Todo mundo já fez esse probleminha alguma vez na vida, né? É sempre nesse contexto, né? Renato, Marcos e Carol. Um é professor, outro é engenheiro e o outro é médico. Residem São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Aí, ele vai desenrolando aí o problema. Então, todo mundo já se deparou com um tipo de probleminha desse aí. Então, o item 1, né? É a lógica, vamos dizer assim, tradicional. Que cai em todo concurso. Tá legal? Que cai em todo concurso. Agora, o item 2, 3 e 4 já entra aí a matemática. Isso aqui é matemática. Ó, conjuntos. Quando ele fala aqui, conjuntos. Operações e diagramas de Venn. Aí, já entra a ideia daqueles probleminhas, né? Aqueles problemas que envolvem a ideia de interseção e pesquisa. Os probleminhas tradicionais de conjuntos. Aqui, ó. Razão, proporção e porcentagem. Aí, já é aquela matemática básica, né? Aqueles probleminhas de razão, né? Probleminha de porcentagem. Usa muita regra de 3. Então, acredito que vai ficar nessa parte basicona aí, tá? E aqui, ó. Compreensão de textos matemáticos. Aí, são problemas, né? Aí, seriam problemas envolvendo equações. Né? São problemas envolvendo equações. Então, o edital está bem tranquilo no meu ponto de vista. Tá legal? Dá para a gente fechar isso daí tranquilamente. Tá? Eu sei que você está agoniado e já está aí se questionando, né? Mas, Marcão, o que eu preciso para passar nesse concurso mais rápido? Vamos lá. Você precisa da tria de dométodo MPP. O que é a tria de dométodo MPP, Marcão? São três simples técnicas, ó. São três simples técnicas que regem o nosso método. Que regem a nossa metodologia de ensino. E te ensinam como sair do zero. Isso aqui que é importante. Como sair do zero e gabaritar raciocínio lógico. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio nessa matéria. E, cara, olha o que o método fez com a nossa aluna Mariana. Ela seguiu essas três técnicas e olha o que aconteceu. Olha que legal. Já conquistei duas aprovações com as aulas de vocês. Obrigada, professor Marcão e Renato. O método de vocês é nota mil. Deus abençoe. Então, Mariana, ela seguiu o método, né? E olha o que aconteceu com ela. Duas aprovações. Mas isso só foi possível por causa dessas três simples técnicas. Cada uma delas tem uma função dentro do método. Por que o nosso método funciona? Por causa disso aqui, ó. Se liga na parada, ó. Primeira, segunda e terceira. Primeira técnica do método. Primeira coisa que você vai aprender no nosso curso. É o método dos 50 ou método das marcações. Para que serve o método dos 50? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos no nosso curso é interpretar. Aí, qual é o próximo passo? Você já sabe interpretar. O aluno é agoniado. Qual é o próximo passo? Resolver. Essas são etapas. Então, o próximo passo é resolver. Porque você já sabe interpretar. E vamos ser sinceros. Você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Então, qual é o próximo passo? Resolver. Você já sabe interpretar. Então, agora o bisu é aprender o quê? Aprender a resolver. Aí, já entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar, num curto prazo de tempo, você já vai estar resolvendo 80% ou mais das questões. Você já vai estar decolando. Pode ter certeza disso. Num curto prazo de tempo, você seguindo o método, você já vai estar decolando. E a terceira técnica, Marcão, é a cereja do bolo. Aprender mais na prática do que na teoria. Esse é o nosso diferencial. Aprender mais na prática do que na teoria. O nosso curso é assim, 20% de teoria e 80% de exercício. Então, é muita prática. Muita prática. Que você, seguindo aí essas três técnicas, você vai atingir o resultado da Mariana, que é a tão sonhada aprovação. No caso dela, foram o quê? Duas. Ela, num curto prazo de tempo, ela teve duas aprovações. Então, a ideia é essa daqui. Tríade do método MPP. Você seguir a nossa metodologia. Você seguir a tríade do método MPP. E vamos lá. Aplicando e aprendendo. Agora eu vou te mostrar na prática como o método funciona. Questãozinha, tá? De assistente administrativo que caiu na prova do Pedro II, de 2019. Vamos lá. E como é que a gente começa aqui o pagode? Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos o método 250. Aí você vai lembrar do mantra. Qual é o mantra MPP? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Questãozinha do Pedro II. Cláudio é funcionário público. E ao ser indagado sobre a sua satisfação em exercer o ofício, em exercer seu ofício, disse. Sublinhar para interpretar. Se gosto do que faço, então não me canso e sou feliz. Essa afirmação é logicamente equivalente. Então, interpretando aqui a questão, já identificamos. Interpretamos. Identificamos. Qual é o assunto dessa questão? Essa questão é uma questãozinha clássica de equivalência lógica do sem então. Então, interpretando a questão, já identificamos. Já identificamos o assunto. Essa questão aí é de quê? Sobre o quê? É uma questão de equivalência lógica do sem então. Então, primeira etapa, ok. Já interpretei. Já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. No nosso curso é muito exercício. Aí entra isso daqui, na jogada. Estudar, revisar e exercitar. Muita prática. Aprender mais na prática do que na teoria. Estudar, revisar e exercitar. Então, você já memorizou o comando. Já está no sangue. Você já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver uma questão dessa, de equivalência lógica do sem então, você já memorizou aqui o mantra MPP. Qual é o mantra MPP? Falou em equivalência lógica do sem então. O que já vem na sua cabeça? Temos duas. Equivalência lógica do sem então. Mantra MPP. Temos duas. Temos a equivalência 1. E temos a equivalência 2. O que diz a equivalência 1? Mantenha o sem então na frase. Nega tudo. Inverte. Mantenha o sem então na frase. Nega tudo. Inverte. Nega, nega. Inverte. Nega, nega. Inverte. Nos livros didáticos, chamamos a primeira equivalência de contrapositiva. Contrário. Contrário é de inverter. Porque inverte. Nega tudo. Inverte. Equivalência 2. Equivalência 2 é a regrinha do Neymar. Bota o Neymar para jogar. Qual é o bizu? Troca o sem então pelo ou. E bota o Neymar para jogar. Então, vamos lá. Temos duas. Então, a ideia é começar sempre pela primeira. O que diz a primeira? Nega tudo. E depois inverte. Então, vamos lá. Negando. Está aqui. Gosto do que faço. Vai ficar não gosto do que faço. Não me canso e sou feliz. Agora, eu vou negar a segunda parte. Só que agora, a segunda parte é uma proposição composta com E. E para negar o E, eu tenho que utilizar o ou. Não basta só negar. Tem que trocar o E pelo ou. Então, como ficaria aqui a negação da segunda parte? Troca o E pelo ou. Troca o E pelo ou. Depois nega tudo. Então, vai ficar não me canso. Vai ficar me canso. Acho que eu falei caso, né? Não me canso. Vai ficar me canso. Sou feliz. Vai ficar não sou feliz. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, teríamos qual estrutura lógica aqui? Se me canso ou não sou feliz, então não gosto do que faço. Analisando aqui as opções. Tem essa equivalência? Tem. Aonde encontramos essa equivalência? Na letra A. Então, marca o V da vitória. Gabarito. Letra A. A, D. Aprovado no concurso do Pedro II. Está vendo? Com o método MPP, a história é diferente. Então, família, sem lero-lero, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Vamos lá. A prova. Vamos lá. Falando da prova. 75 questões. Dessas 75 questões, temos 10 de raciocínio lógico e 20 de língua portuguesa. Olha o quantitativo. 10 de raciocínio lógico e 20 de língua portuguesa. Por que eu estou falando de língua portuguesa? Vamos lá. Olha o que nós oferecemos para você nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática. Você vai levar um curso de raciocínio lógico. E a cereja do bolo. Você vai levar um curso de língua portuguesa. Completasso. Você vai levar um curso de língua portuguesa. E mais, que é a nossa obrigação. Marcão, se eu tiver dúvida, você vai ter o suporte ao aluno. Toda aula abaixo, qualquer aula que você estiver assistindo. Tanto de matemática, quanto de língua portuguesa, raciocínio lógico, qualquer aula. Abaixo dessa aula, tem um campo para você enviar a sua dúvida. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E mais, dois bônus. É isso mesmo. Bônus um, cronograma do zero ao gabarito. E bônus dois, um e-book de matemática e raciocínio lógico com 170 questões comentadas. Então, família. Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos. Somarmos aqui tudo o que nós oferecemos. Seu curso sairia por mais de R$ 1.800. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,40,98 ou R$ 3,97 à vista. Está legal? No Pix, você pode pagar esse valor de R$ 397. Ou em até R$ 12,40,98. Está legal? Então, está aí a análise. Como eu falei, 10 questões de raciocínio lógico e 20 de língua portuguesa. E tudo isso você vai encontrar aqui no nosso curso para gabaritar. Está legal? A Sueli está colocando o link aí do curso para vocês. Deixamos também aqui na descrição do vídeo, para quem quiser comprar. Eu vou até anotar aqui, eu sempre esqueço, né? Vou até anotar aqui o número dela, né? Do contato dela. Caso alguém que esteja assistindo depois queira tirar alguma dúvida, 021-97-642-1472. É só você falar com ela, tá? Sueli. Sueli. Manda um zap para ela, que ela te passa todas as informações. Ah, Marcão, estou com dúvida, porque queria mais informações. Então, adiciona ela, porque ela está aí para ajudar vocês. Está legal? Ah, Marcão, já quero comprar. Está aqui na descrição do vídeo o link. Está legal? Em algum lugar aqui embaixo, já deixamos o link para você. Beleza? Então, é isso aí, família. Muito obrigado aí pela presença de todos. Mais um edital na praça. Cara, vamos estudar, porque matemática é o quê? Para passar, ó. Aqui é para passar. E agora é português para passar também. É matemática e português. Português e matemática, vamos juntos decolar, porque é mais um edital e mais uma aprovação aí na praça. Tenho certeza que esse concurso vamos aprovar vários alunos. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Valeu.